Esse é o comentário do FaZe? O que você achou, show, dessa final aí? Fala pra nós aí, velho. Eu achei que o FaZe é bom demais, velho. Só esse é o seu... Pra que TR, velho? Pra que TR, não precisa de tática, velho. Precisa só de um rei e de um... E aí, galera, desculpa o escuridão aí. Meu quarto tá com a luz queimada, só tá com o abadilho funcionando. Vocês viram aí a galera assistindo a E-League. Esse final de semana o vlog vai ser bem pesado aí. Espero que muito alegre no final de domingo, mas... É o final de semana, com certeza aí, até o momento mais difícil. A gente tem amanhã o líquido. E... Na SS, dois mapas contra o líquido. De domingo, qualificatório, o closed do minor. São dois jogos muito importantes. Essa semana até teve uma brincadeira. O Cello, no começo da semana, falou... Pô, Ale, qual que é o nosso próximo jogo? Eu falei, oficial, agora é só sábado contra o líquido. E ele, pô, uma semana sem jogar. E eu aqui, super feliz que a gente teria uma semana pra treinar forte. Pra se preparar o máximo que dava. E... Tentei botar isso bastante na cabeça deles. Foi uma semana bem cansativa. Os treinos não foram tão bons quanto a gente esperava. Quanto eu esperava, no caso. Mas esse finalzinho da semana, especialmente sexta, a gente deu aquela engrenada. Não é questão de resultado, de placar. É questão de você ver o time evoluindo. E a gente sabe que a gente vai jogar um campeonato que é MD1. Então, dificilmente as equipes vão deixar mapas que a gente é muito forte. E não é, querendo dizer, não é a questão do placar. Só é a questão da confiança mesmo. Então, é importante você se sentir confiante naquele mapa. Ver que o seu time tá rotacionando bem. Que o seu time tem bastante saídas. E a gente buscou muito isso pra alguns mapas que a gente não tinha. Ainda falta. Ainda falta. Mas... Vamos torcer pra dar tudo certo. E vamos acompanhando aí. Ainda falta. Vamos tomar 3D. Vamos tomar 3D. Vou fazer 3D. Coisa é meu. Vou faltar. 3D, 1. Vou aguentar aí, tá aí calmo. Vai no 3D. Como é que é 3D? Tá. Tô mirando base, velho. Tá. Tô tomando 3D. Base de cara. Tô base de cara. Base, base. Base de 1. Nice! Isso aí era o nosso pior mapa, né? Não vi nada aqui. Pode enxocar aqui. Vai cair, né? 30 segundos. Tá certo. Tem queda. Tem queda. Tem queda. Tem queda. Queda bem pra ser minha. Queda bem pra ser minha. Queda bem pra ser minha. Tô cego, tô cego. Dois nx mais um nx. Boa. Dois nx mais um nx. Mais um nx. Calma, calma, calma. Tempo, tempo, tempo. Tempo, tempo, tempo. Boa! Nice, galera! Belo round, né, cara? Belo round. Já me atenção toda pra ele. Pegou dois de corte. Detride é um lixo. Detride é um lixo. Detride é um lixo. Galera, acabou de acabar aqui o jogo. Fizemos um 2x0 bem convincente hoje. Molecada tá muito feliz. E merece estar feliz mesmo. Porque eles jogaram muito bem. E como eu falei no começo do vídeo. Trabalharam muito duro essa semana. Foi uma semana bem difícil. É... Estão bem felizes, lógico. Eu tô... Não tô conseguindo ficar feliz. Porque eu sei que amanhã é o que é importante. Muito importante pra gente. A gente se classificar pro minor. É um campeonato que é diferente. É MD1. É... A gente precisa do nosso map pool forte. E agora a gente vai sair pra jantar. Eu vou conversar um pouco com eles. Quero tentar passar algumas coisas aí. Pra gente tá muito firme e forte. Porque... Uma equipe de verdade hoje em dia no CS se forma com consistência. E amanhã é o dia da gente mostrar essa consistência. E se classificar pro minor. Vamo lá. Vamo ver se vai dar. Vamo torcer bastante aí. 1x0 véi. Vamo lá. Todo mundo tá passando um perrenguezinho nesse primeiro jogo aí véi. Véi galera. O cara tá falando que quer alguma coisa ali né. Duas vitórias véi. Vamo lá véi. Aí galera. Não deu pra falar um pouco. Não deu pra filmar o final do jogo. Vocês viram que o jogo foi difícil. É... Muita emoção cara. Eu queria dividir isso com vocês. Eu não sei como vai sair no vlog. Obrigado pra todo mundo que tem mandado mensagem de força pros meninos. É... Apesar de parecer uma vida fácil. Jogar a CS. Ganhar dinheiro pra fazer isso. O que a gente agradece muito a Deus por ter essa oportunidade. A gente também tem bastante estresse. Bastante coisa difícil. É... Agora mais calmo. Realmente... É... Dizer que... É bem ruim. Foi muito ruim o formato que foi feito esse Qualify. É... Não tem como. Uma equipe que trabalha durante muito tempo. E não estou falando da gente agora. Estou falando por exemplo do Misfits. Trabalhar durante bastante tempo. Durante o semestre. Pra ter um nome bom. E simplesmente se sortear todos os jogos. Então a gente... Tem uma disputa de vaga entre Rising Nations e Complexity. E a gente jogando contra... Contra... O NRG. E depois a gente vai pra disputa de vaga a gente contra o Misfits. E uma disputa de vaga Rising Nations e Soar. Tipo... Nada contra as equipes. Mas eu acho que isso é uma coisa que tem que ser revista na minha opinião. É... É... Mas é isso cara. Estou muito feliz. Muito feliz. Eu não tenho como comentar muito sobre o... Como foi a nossa campanha. É... Só posso agradecer. Obrigado a todo mundo que acompanhou cara. E vamos que vamos. Acompanha o Twitter que a gente vai lá. Muito, muito obrigado. Muito.